Todo dia é a mesma coisa, todo dia. Ontem não deixou eu jogar bola. Se eu não for jogar bola hoje, pode me chamar de corno. Você vai morrer. Uai, você pode jogar bola, amor. É o quê? Nossa, sério? Sério. Mas essa aí, consideração do chifre, né? Ser corno, você vai ser de qualquer jeito, né? Eu levei, foi caia. Eu levei, foi caia. De lá pra se falar assim, né? Ô, onde você vai com esse tênis, meu, aí? Tênis nada, isso aqui é uma chuteira que eu descobri. Você vai morrer. Ô, que você tá rindo? Eu tô rindo, não. E você vai pra onde com ela? Eu vou enterrar ela. É o quê? Essa vai ser a minha melhor figarice. Se você enterrar essa chuteira aí, você pode me enterrar junto com ela. E morreu. Ela pediu o tapete, ela pediu pra botar, botei, foi só tapar, não vou dar. Evolução tem. Ela pediu o tapete, ela pediu pra botar, botei, foi só tapar, não vou dar. Evolução tem. Fazer um velório aqui. Velório de quê? Essa periquita sua aí, não dá sinal. Deve até é morta estranha aí. Você vai morrer. Morta estranha seu aí, coitado. Aí, ó, até a velha colaborando comigo, viu? Ah, tem como nem brincar com isso aí, não. Oi. Onde que eu tô? Tô em casa. Não, minha mulher tá dormindo. Você vai morrer. É, ela tá dormindo. Te buscar? Vou, ué. E morreu. Onde você tá? No centro? Não, vou te buscar aí. Ué, cego. Tá bom então, mãe, daqui a pouco eu cheguei. O quê? Não acredito. Ah, tchau. Há, 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 há. Legenda por Sônia Ruberti